Música Muito bem, são 10 horas e 53 minutos a partir de agora com imagens ao vivo de Márcio Souza, o homem trabalhador que está aqui com sangue quente desde cedo agitando nas câmeras do programa da comunidade, são 10 horas e 53 minutos e 54 agora, ou nessa câmera aqui dá o meu bom dia para o Daniel Barbosa também, que está com a gente ao vivo nas imagens, os trabalhos técnicos sempre do Cristiano Loureiro que está lá dentro, tudo bem por aí Cristiano? Tudo tranquilo aí dentro? Fala comigo também diretor Ivan Nascimento, porque a partir de agora o negócio está ligado, estou te ouvindo sim, bom dia diretor Ivan Nascimento, bom dia a todas as comunidades que a partir de agora se ligam com a gente pelo SBT Canal 10, você que nos assiste em Tefé, em Parintim, seja muito bem-vindo a participar, hoje é só terça-feira e estamos em ritmo de Natal, eu ainda não vi nem a cor do Papai Noel, mas vou dizendo que vou querer presente. O Ricardinho está esperto aí né Ricardinho, vamos respeitar o Ricardinho espertíssimo. Papai Noel já chegou por lá Ricardinho? Ok! Chegou e entrou por onde? Igua! Daniel Barbosa, Papai Noel já chegou por lá? Chegou mesmo né? Mostra o Daniel Barbosa aí para mim, Daniel Barbosa que vem hoje espetacularmente vestido com o seu conjunto de prata, prata mesmo meu amigo né, o negócio é sério, é o cordão que é mais poceira, tem o brinco também né? Caboclo que usa o brinco assim de dois lados, o que que significa? É homem amoral, é homem! Não, eu não quis falar disso não, é estiloso, que sou eu para duvidar da sua masculinidade, aliás meu amigo, você é bem casado, mande um abraço para a esposa, um beijo especial, Barbosa aí ó, chega meu! Tem que fazer um beijo mais rápido, Márcio Souza você também não escapa não viu Márcio Souza, daqui a pouco a gente conversa, quero falar com você que está aí em casa acompanhando a gente, está aí o Márcio Souza no detalhe, pode escapar de um raio Márcio Souza, menos do Dani Balada. 10 horas e 55 minutos, vou trazer para você as informações do Agora Impresso desde cedo nas bancas, por apenas 25 centavos, você já sabe, fica sempre muito bem informado, está aqui em minhas mãos, a edição de número 977, com imagens do Daniel Barbosa, você acompanha a primeira página, você já sabe, informações de polícia na página 5, você acompanha ainda, oportunidades de empregos e negócios, destaques das novelas, além é claro do destaque da página 24, como sempre a gente faz questão de exibir aqui, o seu Cristiano Loureiro já correu na frente e traz para mim a selfie da Carol Dias, que ficou bacana né Cristiano? Ficou legal essa selfie aí viu, bem interessante. Agora Impresso desta terça-feira dia 23 de dezembro, está chegando o Natal, e você sabe também outras informações, é fácil de acompanhar em www.entempo.com.br, o nosso portal de notícias, trazendo todas as informações da capital do interior do Brasil e do mundo, você encontra as edições digitais do Agora Impresso, do Jornal em Tempo, e meu amigo, vou falar uma coisa, sabe aquela reportagem que você por acaso perdeu, do Jornal em Tempo, ou do programa, agora você vai lá na sessão de vídeos lá embaixo, só é clicar e assistir em tempo real, clica aí diretor, só para a gente conferir como funciona rapidinho, tem a possibilidade inclusive de ampliar, amplia tudinho aí, o portal em tempo é fácil de acessar, dá para acessar aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador pessoal, no seu notebook, fácil, fácil demais. Enquanto você acessa e tem, claro, as informações na palma da sua mão, você também pode ouvir música pela nossa Rádio Web em Tempo. É só clicar no ícone e já vai tendo informações e ouvindo a melhor programação musical, no comando do Lobinho, do Emir Fadu, o pessoal da equipe da Rádio Web em Tempo, que está lá trabalhando nesse momento, enquanto trabalha, também assiste ao programa agora. Dado o recado, você de casa que nos assiste, deixa eu falar uma coisa. Antes de começar o programa de hoje, de chamar os destaques do programa da comunidade, queria fazer um alerta para quem está nos assistindo em Iranduba, na Ilha da Marchantaria. Eu recebi hoje um comunicado do meu amigo J. Rai, que relata principalmente as dificuldades dos moradores da Ilha da Marchantaria, em relação à pesca clandestina. O pessoal está pescando de arrastão, está causando prejuízos a essa comunidade ali de Iranduba. E você que nos assiste aí na Ilha da Marchantaria, onde chega o Sinal da TV em Tempo, pode ligar e participar ao longo desta edição, trazendo mais detalhes para a gente sobre este problema, aliás, lamentável problema, que vem tirando a paz desses moradores, desses ribeirinhos, dessa área da zona rural do município de Iranduba. Alô, Iranduba, obrigado pela audiência. E você que está com a gente no Cacau Pereira, muito obrigado por sintonizar diariamente o SBT Canal 10. Você já sabe as notícias da comunidade ali. Aliás, deixa eu fazer uma coisa aqui. 10h58, Dani Balada. O DJ está se preparando aqui, meu amigo. Não adianta não, já pode postar, pode postar. E a selfie. Está postando a selfie aqui da presença dele com a equipe do SBT. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse equipamento aqui e sobre esse show que você já está fazendo esquenta, porque vai estar também no Amarelinho no Réveillon. O negócio aqui é em tempo real, não adianta ficar nervoso não, viu? A tração do Amarelinho no Réveillon. Mas hoje está aqui por uma boa causa. Daqui a pouco a gente conversa sobre uma grande festa e sua participação. Vou fazer o seguinte. Você já começa a tocar aqui? Prepara aí, Ricardinho. Porque eu vou chamar a vinheta ao ritmo de muita música especial com o nosso DJ convidado de hoje. 10h59, o programa agora que tem a cara da sua comunidade. Já começou, meu amigo? Ricardinho. 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 Ricardinho.